Solta o som, DJ Solta o som, DJ Pô no pó do pó do pó do pó Quem me dera ver de novo O mundo voltar ao que era Com crianças bem educadas E jovens na paquera Sonhar com o mundo em que crescemos Sem desfazer de ninguém Onde o pouco que nós tínhamos Dividíamos nossos bens O mundo que eu sonho Com respeito e união Onde o amor e a paz Reinão no coração O mundo que eu quero Com valores a brilhar Onde ele será ele E ela será ela Vamos resgatar Onde o homem era homem E a mulher era mulher O respeito e o carinho O exemplo a ser mantido com fé Hoje ele virou ela E ela virou ele Tudo virou do avesso Não consigo compreender Onde houve esse tropeço O mundo que eu sonho Com respeito e união Onde o amor e a paz Reinão no coração O mundo que eu quero Com valores a brilhar Onde ele será ele E ela será ela Vamos resgatar O que será do futuro Com essa inversão de valores Percebemos que a vida Não terá mais amores A semente que plantaram Está deformando uma nação Com tanto ódio no coração Precisamos de uma nova direção Ninguém respeita o outro Nem mesmo suas famílias Dão de ombros Quando cobrados por uns tocados Que maravilha O que fazer pra que tudo Volte ao que era Onde ele será ele E ela será ela Sem mais essa espera O mundo que eu sonho Com respeito e união Onde o amor e a paz Reinão no coração O mundo que eu quero Com valores a brilhar Onde ele será ele E ela será ela Vamos resgatar Vamos juntos nos dadas Reconstruir a nação Com amor e respeito Curar o coração O mundo que eu sonho Está ao nosso alcance Vamos fazer o certo Nos dando uma nova chance Que a juventude resgate Essa nova geração Vamos juntos nos dadas Reconstruir a nação Com amor e respeito Curar o coração O mundo que eu sonho Está ao nosso alcance Vamos fazer o certo Vamos juntos nos dadas Vamos juntos nos dadas Vamos juntos nos dadas